O noticiário aqui no começo dessa manhãzinha de segunda-feira mostra como o trânsito é uma selvageria no Brasil. A gente encerra com São Paulo, onde um outro acidente envolvendo um motorista bêbado deixou pelo menos três mortos. Aconteceu na madrugada do último domingo, na zona sul da cidade, quando um veículo capotou e atingiu a bomba de combustíveis de um posto de gasolina. Quem traz os detalhes é Tiago Muniz. O condutor bebeu. Ele permanece internado com a escolta da Polícia Militar no Hospital Municipal do Campo Limpo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o motorista disse que estava com a esposa e outros quatro amigos num bar e que todos beberam antes do acidente. O homem teria ainda confessado que estava em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo. As imagens de câmeras de segurança mostram o carro subindo na calçada, atingindo primeiramente uma palmeira, depois o automóvel avança, atinge um poste e termina batendo violentamente contra a bomba de combustíveis do posto. Com a força da colisão, três ocupantes foram jogados para fora do veículo e outros três ficaram do lado de dentro. Os sobreviventes permanecem internados.